Iniciando o nosso segundo teste de qualidade, o que é que você quer aqui? Meu Deus, não vou cortar não, você vai passar de bom. Tá, estamos aqui, vamos fazer alguma falhaçada de resposta pra testar a qualidade. Pega a lenha, 50 anos de chuis, se alguém quer excluir o limite, tá chorando. Vou botar aqui. Por que choras no meu vídeo? Quem é? Adeus, pessoal, ele morreu por falta de água por causa da fã. Ah, o papo emprego aí, tá vendo? Eu acabei com a fome no DR, agora falta acabar com a sede. Vamos ver... Vamos caçar alguma merda aqui? Caçar uns loguinhos? Cinco, seis loucos, sei lá. Aqui Quem morreu? Mata esse Atira aqui Celoso vamos ver com esse agora vou matar esse lobo tá vivo ele morreu esse aqui morreu, fica o saco esse aí vai morrer agora beleza vamos alimentar o lobinho pronto beleza, bora ver a qualidade do vídeo agora valeu galerinha